Outras vezes me livrando no mar, só por ti E sei que é por mim até o final Minha questão não foi sorte, foi Deus me dando suporte Na noite fria, espinote, Deus me livrando da morte Fugir da ilha de Lote, Deus no comando do bote Pra não afundar, joguei no marte, uma pá de malote Deus me dizendo filhote, aqui você não naufraga E nem que eu nade por milhas, foi por ti Cada abraçada, pelas bênçãos alcançadas